A gente veio acompanhar aqui a pré-conferência municipal de saúde mental, hoje acontecendo aqui na APAI. Fátima, conta pra gente um pouco sobre o evento, do que é que se trata, para as pessoas que ainda não conhecem. Então, nós estamos hoje realizando a segunda pré-conferência de saúde mental, é uma preparação para a conferência municipal de saúde que vai acontecer no dia 7, no auditório do Bloco N do NIPAM. Essas pré-conferências a gente reúne com toda a população, todos os segmentos, usuários, trabalhadores, prestadores, profissionais de saúde, profissionais do CAPES e pacientes também dos CAPES. O objetivo é reunir, estudar os eixos, que a gente tem um tema central na conferência, e daqui a gente tirar propostas para a melhoria do serviço no nosso município. Agora, Fátima, é uma situação que precisa de muita atenção, né? De toda a população, né? Sim, precisa sim, precisa de um olhar diferenciado, um olhar com muito carinho. Nós temos muitos desafios, né? Para serem superados. A gente precisa falar sobre essa questão, até no amplo, lá da atenção básica. As pessoas precisam, quando começam com uma tristeza, qualquer problema, procurar atenção básica e começar a cuidar da sua saúde, para a gente não chegar ao adoecimento. Porque quando você faz um acompanhamento desde o começo, você não adoece, né? Quando você chega na unidade de saúde, quando você chega no CAPES, quando a pessoa chega a ter um surto, é porque ela já não fez aquele acompanhamento e isso é muito importante. Agora, fala para a gente o que foi preparado para essa noite de pré-conferências. Então, nós estamos aqui preparados, esperando a população, né? As pessoas estão chegando para a gente discutir sobre isso. Hoje a gente discute o acolhimento, o tratamento em liberdade, né? O que a gente defende é que a pessoa seja tratada em liberdade, que não seja presa, que não precisa de uma internação. Esse é um dos focos das conferências municipal, estadual e nacional, porque a gente já tem um histórico muito triste, né? No passado, principalmente em Minas Gerais, porque a gente viveu, nós fomos aí, o estado com evidência em manicômios, né? Existe o caso de Barbacena. Então, hoje a gente vai tratar sobre isso. Internação, não. Internação só em último caso. E a gente tem um processo longo a ser percorrido para que evite essas internações.